Senhoras e senhores, deputados e deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVA, rádio digital, redes sociais, sob a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão e esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá por aprovada a ata da sessão anterior e informo que, da mesma forma, o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Dessa forma, entramos diretos em breves comunicações e a primeira oradora escrita, a deputada Paulinha, na sequência, deputado Volney Weber, certamente estão nos atendimentos em seus gabinetes, consulto os senhores deputados, se alguns deles gostariam de se manifestar, deputado Ivan Nats, Vossa Excelência, que solicitou a inscrição e a palavra, lhe concedo o tempo de até dez minutos. Senhores deputados, sociedade catarinense que nos acompanha aqui no Parlamento, eu queria fazer uma reflexão com Santa Catarina e com uma atividade extremamente importante da atividade comercial, que são os operadores de aplicativos, os Ubers, os que fazem fast food, os entregadores, todas essas pessoas que têm um relacionamento direto do empregador com o empregado, do aplicativo com o prestador de serviço. Eu queria convocar a Assembleia Legislativa para fazer um grande ato de repúdio à proposta do governo federal de taxar o serviço de aplicativo, de aplicar sobre essa atividade, uma regra pré-estabelecida, num mercado que mundialmente é de relação extra-governo. No mundo inteiro, os aplicativos e o prestador de serviço trabalham diretamente, sem nenhuma intervenção do Estado. quando você clica aí no aplicativo, você diz o endereço que você quer, você recebe o preço que você vai pagar, a hora que vai chegar, o destino que será traçado, vem uma pessoa que é um prestador desse serviço, remunerado por aquele valor pré-estabelecido, desse valor ele sabe o prestador quanto vai receber, e uma relação que funciona adequadamente no mundo inteiro, sem intervenção do Estado, sem intervenção do Estado. E ao momento que o Ministério do Trabalho apresenta uma proposta para o Congresso Nacional, regulamentando a questão dos aplicativos, a regulamentação dos serviços de entrega, a partir da hora que o governo se mete nessa relação, ele faz para estragar o negócio. Ele não vem para contribuir, ele vem para tirar mais uma fatia do contribuinte, ele vem para tirar mais uma parte do dinheiro da pessoa que está usando o aplicativo. E mais, se fosse só o dinheiro, se fosse só o imposto, se fosse só isso ou aquilo, a gente até aceitaria. É importante lembrar, por exemplo, que o imposto já está embutido nas operações de serviço. A maioria das pessoas que contratam o aplicativo, elas fazem por cartão de crédito. E o cartão de crédito paga imposto. A operação do cartão de crédito é tributada. Então, não há lógica nenhuma para que a gente possa regulamentar o serviço, para poder cobrar mais do consumidor. E o pior é criar regras de relação de emprego, critérios para a contratação seletista, estabelecer critérios de pagamento da relação de emprego. Eu acho que o governo federal devia rever essa situação. A bancada federal catarinense deveria convocar o ministro do trabalho para debater isso. Santa Catarina é um estado extremamente promissor, Santa Catarina é um estado tão progressista. Aqui nós temos as maiores stand-ups de aplicativos do Brasil. Nós temos cerca de 10 mil pessoas prestando serviço para empresas europeias aqui na Grande Florianópolis. 10 mil pessoas prestam serviço para empresas europeias partindo de Florianópolis, sem intervenção do Estado. Então, a bancada federal catarinense ela deveria, e aí a gente sugere aqui que a Assembleia Legislativa atue nessa situação para que o governo federal se sensibilize de que o que está funcionando bem não precisa de intervenção. O que está funcionando bem não precisa o Estado se meter. Os aplicativos funcionam bem. Todo mundo aqui usa. Todos aqui usamos os aplicativos. O povo catarinense usa os aplicativos. O povo brasileiro usa os aplicativos. Não há reclamação. Ninguém está reclamando disso. Ninguém está exigindo regulamentação. Ninguém está implorando que o Estado intervenha nessa relação. Então, é completamente desnecessário. Os aplicativos foram criados para inibir a intervenção do Estado. É o prestador de serviço e o cara que recebe. É uma relação direta, só dos dois. Então, não há porquê o governo federal se meter nessa situação. O fato principal não tem ninguém na rua pedindo isso. Não tem nenhuma instituição reclamando por isso. O povo não está reclamando. Absolutamente ninguém pede por isso. A intervenção do Estado na relação do consumidor e o prestador de serviço através dos aplicativos, principalmente os aplicativos de entrega e Uber. Deputado Emerson. Opa, deputado Vanatos. Parabéns pela sua colocação. A gente tem visto isso em todas as páginas de imprensa, principalmente aqueles grupos que trabalham com aplicativos. São diversos, como você está dizendo. E nós, sim, apoiamos todos eles porque é um serviço, sim, um serviço digno daquelas pessoas que trabalham. E, mais uma vez, o governo federal interferindo na vida dos brasileiros. faço aqui um gesto também de estarmos juntos em uma moção realizada pelo senhor, assinada aqui para os deputados. Eu também me coloco à disposição de apelo à nossa bancada federal que, sim, que trabalhe para rejeição desse projeto que atinge diretamente o trabalhador do Brasil. Parabéns. Obrigado, deputado Emerson. De fato, é isso, né? é dispensar a intervenção do Estado na relação direta do consumidor e do prestador de serviço. Eu não vi nenhuma passeata de motorista de Uber, eu não vi nenhuma passeata de entregador de fast food, eu não vi nenhum movimento dessas milhares de pessoas que trabalham honestamente prestando esse tipo de serviço exigindo intervenção do Estado. Essa é a realidade. O Estado não pode intervir nessa relação, não pode esculhambar, se é que essa é a palavra, o que funciona e o que funciona muito bem. Então, vamos conclamar à Assembleia Legislativa, toda a imprensa catarinense, para dizer que Santa Catarina repudia essa intervenção porque o nosso Estado tem característica progressista, uma característica de aproveitar a tecnologia e de não se intrometer nas relações de negócio entre a iniciativa privada e o consumidor do prestador de serviço. É essa observação que faço a Vossa Excelência, agradecendo a brilhante intervenção do deputado Emerson. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Ivan Nats. Na sequência, concedo a palavra por até dez minutos em breves comunicações, deputado Volney Weber. Muito bem, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nobres colegas deputados, deputadas, e também, de uma forma muito especial, minha saudação a todos que nos acompanham pelos canais disponíveis aqui nessa casa que levam a informação para todo o nosso Estado de Santa Catarina. Fiz questão de usar a tribuna, esse espaço aqui hoje, para falar de mais uma vitória para a região do Vale do Braço do Norte. ontem, eu e meus colegas Sorato e Pepe Colasso estivemos no Hospital Santa Terezinha para anunciar o repasse de um valor de dois milhões de reais para a instituição. Recurso esse proveniente da bancada do Sul aqui na Lesc. Por minha, por indicação minha, mas em comum acordo com os oito deputados integrantes da bancada, fizemos esta indicação de dois milhões. Por isso, quero aqui agradecer nominalmente aos deputados Sorato, Pepe Colasso, Tiago Zilli, Zé Milton Schaefer, Júlio Garcia, Gessé Lopes e Rodrigo Minotto pela parceria, pela sensibilidade em aceitarem o meu apelo e pelo envio desse recurso ao Hospital Santa Terezinha. Muitos já devem saber, mas quero aqui relembrar. Desde antes de me tornar deputado estadual, ainda como prefeito no município da pequena São Lodugero, eu fiz uma promessa que se eu eleito parlamentar, eu moveria montanhas para a tal sonhada UTI do Hospital Santa Terezinha saísse do papel. Fiz isso porque eu e a minha família sentimos na pele a dor de perder um ente querido, por não ter uma estrutura adequada para atendimento de emergência. como os nobres colegas já sabem, perdi meu filho ali. Filho esse que pedia ajuda do pai e eu nada pude fazer. Me senti incapaz, impotente. Não tínhamos ali um equipamento chamado Unidade de Terapia Intensiva para atendê-lo. Sendo assim, ele partiu. E desde então, eu jurei que ia fazer o possível e o impossível para que Brasco Norte e região tivessem um atendimento emergencial adequado com toda a estrutura necessária. não poderia e não posso deixar que mais vidas sejam ceifadas desta forma. Que mais famílias chorem a perda de um ente querido porque o hospital não tem uma estrutura adequada para os atendimentos emergenciais e de urgência. Por isso, além dos recursos da Bancada do Sul, a qual novamente agradeço a sensibilidade dos meus colegas deputados em ouvirem e atenderem o meu apelo. Eu também destinei outros recursos mais somados com a administração municipal de Brasco Norte que ajudou, mas agora recentemente também indiquei mais 1 milhão 192 mil em emendas diretamente da minha cota. Emendas essas para a construção da tal sonhada UTI. Para ir complementando valor porque uma construção dessa requer muito recurso. Quero aqui também agradecer a nossa senadora Ivete da Silveira, senadora da República, que a meu pedido também direcionou 250 mil também para esse hospital. Tantos outros precisam, mas primeiro temos que finalizar, Soratinho, essa obra. A obra requer muito recurso. O hospital está fazendo o máximo de si para fazer com que isso se concretize. Mas precisa da manutenção do hospital. Então, esses 250 mil vêm também para ajudar a manutenção, Mário, meu colega deputado, desta entidade para fazer o atendimento do dia a dia. Então, meus agradecimentos à nossa senadora por esse gesto, por essa sensibilidade com as nossas unidades hospitalares, principalmente, nesse caso, da nossa região sul. Agradeço, aliás, não tenho dúvidas de que em breve teremos a alegria em inaugurar a UTI do Hospital Santa Terezinha. um trabalho e uma luta conjunta, principalmente, de vereadores, lideranças do meu partido, do MDB, de Brastonorte, principalmente, da gestão municipal e que, felizmente, está contando também com o apoio da bancada do sul desta casa, do nosso governador do Estado, enfim, da iniciativa privada, das nossas cooperativas de energia, tanto a CERGAPA, que é a cooperativa do Grão Pará, a CERBRA Norte, que é a cooperativa de distribuição de energia de Brastonorte, e também a CERGERO, que é a cooperativa de distribuição de energia de São Lodugero. juntas, estão também somando esforços para que este hospital possa sempre oferecer o melhor para toda a nossa gente. Que esse é o nosso sonho, essa é a nossa alegria, ver realmente as pessoas bater na porta do hospital. Bom que nunca precisasse, mas que quando precisa, quando a saúde dá tchau para nós, quando a insegurança é o momento que a saúde dá tchau para nós, é o momento que a insegurança é a pior situação que a gente encontra. Se me concede uma parte, deputado, só para reconhecer o trabalho que o senhor vem fazendo já na legislatura anterior e se hoje a UTI no Hospital Santa Terezinha em Brastonorte está prestes a virar a realidade pelo seu empenho naquele mandato e agora nesse. Então, parabéns pelo seu trabalho. Fiz questão já lá naquele momento que foi anunciado a emenda de bancada ao hospital e as lideranças de Brastonorte fazer esse reconhecimento e eu não tenho dúvida que toda a região, não só Brastonorte, mas toda a região vai ganhar muito com a UTI no Hospital Santa Terezinha. É importante aqui ressaltar a dificuldade. Eles são muito organizados na administração, mas muito mesmo, mas infelizmente por uma mudança de entendimento da vigilância sanitária exigiram que o ar-condicionado que era individual em cada quarto fosse de forma coletiva, mais do que dobrando o investimento que tinha que ser feito e o senhor prontamente, quando nos comunicou a sua intenção de destinar a emenda de bancada para o hospital, acertou em cheio, então parabéns pela sua iniciativa, deputado Bonini. Obrigado, senhor Atinho, pela sensibilidade também ao deputado Tiago Zilli, que está aqui da bancada do Sul pela sua sensibilidade. Tiago, a população agradece, o catarinense agradece. Esses são gestos que jamais podem deixar de existir. Quero aqui deixar os meus parabéns também ao nosso presidente da Casa, que junto com o governo também trabalhou essa questão da bancada do Sul. Então, tanto a bancada, das emendas de bancada, tanto ao deputado Mauro de Nadal, nosso presidente, ao nosso governador Jorginho Mello, que também tenha catado essa ideia e que realmente nós, através desses gestos, possamos contribuir, deputado Hermeson, para fazer com que a saúde de Santa Catarina, que os nossos hospitais saiam da UTI. Os nossos hospitais, nesse caso, o Brasso Norte, que vai atender não só o Brasso Norte, não só a região do Vale, mas todo o nosso estado. Porque os leitos, eles são da regulação e a regulação, onde ela aponta que tem um leito disponível, lá é feito o encaminhamento. Então, que esse hospital possa também oportunizar a tantas outras pessoas, famílias de toda a nossa região sul a ter uma condição de conforto, principalmente quando a saúde dá tchau para a gente. Então, do mais aí, juntos somos mais fortes. Só gratidão. Muito obrigado a todos por essa sensibilidade e que realmente vamos continuar fazendo esse trabalho para fazer com que outros recursos mais possam ser disponibilizados, porque uma obra dessa, ela requer, depois de pronta, equipamentos. Então, precisamos, sim, que essa sensibilidade continue sendo irrigada aqui nesta casa para fazer com que tenhamos outras alternativas de oferecer recursos para concretizar esse grande objeto que é a nossa tão sonhada UTI do hospital Nossa Senhora, aliás, Santa Terezinha, em Braço Norte. Muito obrigado, um grande abraço a todos os envolvidos, ao nosso governo, ao nosso presidente da casa e a todos os deputados que também aprovaram essa grande ideia aqui nesta casa. Obrigado, um grande abraço. Feita a manifestação, deputado Forney Weber, na sequência, escrito deputado Sorato, Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações. Lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores. Eu utilizo da tribuna só para explicar a indicação que a gente está fazendo ao DETRAN Santa Catarina. Hoje, os serviços de marcação, gravação do chassi no vidro dos veículos, ele tem que ser feito dentro da empresa credenciada para fazer essa marcação. Isso traz um transtorno enorme para o cidadão catarinense, porque ele vai em uma oficina especializada, instala o veículo e depois ele tem que se deslocar até uma oficina, até uma empresa credenciada para gravar o chassi, gravar no vidro o chassi do veículo. Como é que era feito até 2018? Até 2018 era permitido que esse profissional credenciado do DETRAN, um terceirizado do DETRAN, pudesse ir até a oficina e fazer, então, lá na oficina a própria gravação e facilitar a vida do cidadão, que ele não precisaria estar indo em dois locais para fazer praticamente o mesmo serviço. Então, a gente está fazendo essa indicação agora ao DETRAN para que volte como era antes, para facilitar a vida do cidadão catarinense e permitir que o profissional que está credenciado pelo DETRAN para fazer a gravação do chassi no vidro do veículo, ele possa se deslocar até uma oficina que instala o vidro e fazer esse serviço para o cidadão catarinense e a gente melhorar a vida do catarinense fazendo com que ele muitas vezes até o catarinense acaba, nós acabamos deixando de gravar o chassi do carro no vidro e isso traz um transtorno porque o cidadão acaba se lembrando disso só quando vai fazer uma transferência, vai precisar passar por uma transferência, então, se a gente pode facilitar a vida, por que não voltar como era até 2018, permitindo, então, que esse profissional faça essa gravação lá na oficina onde instalam os vidros. Isso é uma reclamação não só da sociedade, mas também dos sindicatos organizados dessas empresas e também das empresas de seguro, uma vez que quando você recebe essa indenização pelo seguro, o seguro paga a troca do vidro, ele também paga essa gravação de chassi e isso facilitaria muito caso fosse tudo no mesmo estabelecimento. Então, é só para explicar aqui essa indicação, presidente, para que o cidadão possa ter uma facilidade quando precisar desse serviço do DETRAN. Era isso, senhor presidente. no horário destinado aos partidos políticos, pela ordem aqui da tabela de inscrição, Bloco Social Democrático MDB e PSDB, deputado Emerson Stein. Sr. Presidente, Marcos da Rosa, demais deputados presentes nessa sessão, a todos que nos assistem, mais uma vez veio essa tribuna e hoje momento de alegria onde tivemos o café da manhã da bancada do Vale do Rio Itajaí, onde estivemos lá os deputados, a maioria dos deputados, somos em nove, hoje estivemos em cinco deputados, com a visita à convite da bancada do Vale do Itajaí, o secretário da Defesa Civil, da Proteção e Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, o nosso amigo Fernando Fabiano, e a gente discutiu ali vários assuntos e principalmente as obras que o governo do Estado vai lançar no próximo mês de abril do Vale do Itajaí. Obras importantes que são esperadas há anos, há anos e há anos, e muitas promessas se passaram e agora o governador Jorginho Melo lançará em abril o programa Santa Catarina Proteção Levada a Sério, onde algumas obras já vão ser realizadas neste ano de 2024, como a construção de algumas barragens, o deputado Marcos da Rosa que estava presente, o deputado Carlos Humberto, e também o desastoreamento e a limpeza do rio Itajaí já no perímetro urbano da cidade de Rio do Sul. Então essa notícia vem muito nesse momento nos trazer grandes esperanças que essas importantes obras que são hoje já alçadas em 5 bilhões de reais, a gente possa através dos deputados e através de lei que a gente da bancada, os deputados da bancada do Vale do Itajaí já estão trabalhando para conseguir amenizar um pouco mais através de algumas parcerias público-privadas para que a gente possa utilizar ali referente ao leito do Rio Itajaí. Então a gente fica entusiasmado e dizer para a população do Vale do Itajaí, do Alto Vale do Itajaí, que é de suma importância essas obras de novas barragens já no ano de 2024, como eu falei, em Menin Doce e Petrolândia. E também o Estado iniciará os reparos em uma das comportas da barragem de José Boaté. Obrigado ao nosso secretário de Estado de Defesa Civil e Proteção, deputado, o nosso coordenador que esteve junto, o deputado Oscar, vice-coordenador, deputado Caso Beto, deputado Paulinha, deputado Marcos da Rosa, deputado Napoleão Bernardes, que estiveram juntos no dia de hoje. E a gente fica muito feliz que o nosso secretário de Estado esteve presente, Fabiano, que trouxe essa grande notícia e que vai trabalhar para que até 2033 a gente tenha, sim, todas as obras executadas da nossa região do Vale do Itajaí, que vai beneficiar aproximadamente 2 milhões de pessoas de toda essa região. Então, muito obrigado ao governador Jorginho Melo, ao secretário que esteve presente e à bancada que o NIDA está trabalhando para tirar do papel grandes e importantes obras para Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Emerson Stein, que é o nosso líder da nossa bancada do Vale do Itajaí. Foi muito importante a reunião e eu gostei muito da notícia do secretário Fabiano de que no mês que vem vai ser publicada a lista das 26 obras e muitas delas de contenção, das barragens, enfim, e ficou sublinhado ali o que ele disse em relação aos projetos que precisam ser executados. Não podem surgir novos projetos, não podem surgir nesse momento. Aqueles que já existem têm que ser realizados, executados, porque, senão, perde-se o recurso, precisam-se de novas licenças ambientais e aí a gente sabe que, pelo menos, nos próximos quatro anos não haverá obra alguma. Muito obrigado, foi muito importante a sua intervenção, a reunião que tivemos e com a presença do secretário da Defesa Civil. Ainda no horário reservado aos partidos políticos, Bloco União PSD e PTB, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, deputado Fabiano da Luz, Sr. Presidente e deputado Marcos da Rosa, meus colegas deputadas e deputados que aqui estão, a quem nos acompanha através da imprensa oficial da LESC e também dos canais de cada deputado. quando o presidente Lula voltou a governar o Brasil no ano passado, é claro que encontrou o país mergulhado novamente no mapa da fome. O país havia deixado este mapa vergonhoso em 2014, mas voltou à mesma situação em 2022, segundo a Organização das Nações Unidas. Em 2022, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional divulgou um diagnóstico dos brasileiros em situação de insegurança alimentar. Naquele ano, o Brasil bateu a marca de 33 milhões de brasileiros que não tinham o que comer por mais um dia ou mais. O presidente Lula estabeleceu a meta de tirar o país do mapa da fome até 2030 e reduzir a menos de 5% o percentual que coloca um país livre da fome. Para isso, lançou o programa Brasil Sem Fome que reúne 80 ações e mobiliza a União, Estados e Municípios. O fato é que estas ações e mais um monte de indicadores positivos da economia já revelam que o governo Lula está no caminho certo. Ontem, segunda-feira, dia 11, uma pesquisa do Instituto Fome Zero mostrou que o número de brasileiros que passam fome caiu de 33 milhões em 2022 para 20 milhões no final de 2023. Isto significa que 13 milhões de brasileiros deixaram de enfrentar a condição de fome enquanto os outros 20 milhões foram liberados da situação de insegurança alimentar moderada. Esses números representam uma queda de 30% na insegurança alimentar total considerando as categorias grave e moderada em comparação a períodos anteriores. A pesquisa também foi feita baseada num cruzamento de dados da Pesquisa de Orçamento Familiar e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, ambas do IBGE. O estudo também considerou duas situações de insegurança alimentar. A insegurança alimentar moderada, que é quando o indivíduo não faz as três refeições diárias ou não se alimenta o suficiente para ter uma vida saudável, e a insegurança alimentar grave, que é quando a pessoa fica um dia ou mais sem comer, no que se traduz como passar fome. O Instituto mostra que após subir de 20,6% para 32,8% entre 2018 e 2021, no governo anterior, o nível de insegurança alimentar caiu desde então e chegou a 28,9% em 2023. De acordo com a pesquisa, a redução estimada na quantidade de pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar grave no país está relacionada à queda do desemprego e à queda dos preços, especialmente dos alimentos. Colaborou com o crescimento da renda da população, puxado principalmente pelos ganhos com os programas de transferência de renda e pelo reajuste acima da inflação do salário mínimo. Ou seja, todo o esforço que o governo fez teve um resultado positivo, tanto é que 13 milhões de brasileiros deixaram o mapa da fome e os outros 30 conseguiram subir um pouco de categoria na insegurança alimentar. É um dado extremamente positivo, é um dado extremamente bom, esse de que o Brasil consegue fazer com que os mais pobres tenham um acesso melhor à alimentação, mas tem um outro dado geral que também é extremamente importante, que o Brasil no ano passado subiu dois rankings na posição de economia mundial. O Brasil era o décimo primeiro na economia, ultrapassou a Rússia e o Canadá e hoje o Brasil ocupa a nona posição no ranking dos países mais economicamente desenvolvidos. Obrigado, presidente. Bloco Podemos, republicanos e novo, PP, PSOL, PL. Não havendo mais deputados inscritos. Deputado Antídio Lunelli, pelo MDB. Obrigado. O. PSOL, . Ok. Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas deputados e deputadas, e a todos que nos acompanham pelos canais da LESC. Na última quinta-feira, participei do Fórum da Confederação Nacional dos Transportes de debate regional realizado em Joinville, representando a Assembleia Legislativa. Mais uma vez, a BR-101 foi o foco da discussão. A situação está ficando insustentável. Nós precisamos traçar um plano de ação eficaz e rápido dentro de toda a burocracia envolvida para a rodovia não colapsar de vez. Uma das alternativas apresentadas pela FETRANSESC, parceria da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano desta Casa, é o projeto da Rodovia Paralela, a BR-101, ligando Joinville a Biguassu. Temos as piores avaliações de fluidez do trânsito na BR-101, norte com notas E e F, segundo a CNT. Isto impacta em 550 milhões por ano em custos adicionais ao setor de transporte em Santa Catarina. Além disso, a BR-101, que é a segunda maior do Brasil, foi considerada a rodovia mais perigosa do país no ano passado. Além dos congestionamentos, também é crítica a situação dos trechos pedagiados. Ou seja, o catarinense paga dobrado porque paga imposto e paga pedágio. E mesmo assim, não tem estrada decente. Eu peço que coloquem no telão uma reportagem sobre a BR-101. Por favor. Bom dia a todos. Pois é, a gente teve acesso em primeira mão a um trecho desse levantamento que está sendo apresentado pela Fiesc, que diz respeito à parte pedagiada da BR-101 no trecho norte. Então, de Joinville até a Grande Florianópolis. E a situação é bem preocupante porque essa análise que foi feita entre novembro e agora o mês de dezembro, ela apontou alguns problemas na pista que são de responsabilidade da concessionária, da Arteres. Entre esses problemas tem a presença de buracos, a falta de pavimento de qualidade. Então, tem pavimento trincado, o asfalto trincado em alguns pontos e falta de drenagem também, que é outra preocupação. A gente tem um volume de chuvas bastante expressivo aqui no estado e alguns ficaram intransitáveis durante esse período mais crítico de chuvas. Então, a drenagem é fundamental também para evitar acidentes. A gente entrou em contato com Arteres, eles responderam agora há pouco que ao longo desses últimos 15 anos foram investidos 6,8 bilhões de reais nas três rodovias aqui que são geridas pela empresa, tanto a BR-101 quanto a BR-376, que é a Serra do Mar, no Paraná, e também a BR-116. Outra informação é que somente em pavimentação foram investidos 256 milhões ao longo dos últimos dois anos. O fato é que esse estudo da Fiesc, ele coloca uma observação que o trecho aqui da BR-101 em Santa Catarina, ele tem uma manutenção pior do que o da BR-376 no Paraná. Então, é uma comparação importante porque a gente está nesse momento numa fase de discussão de prorrogação dessa concessão da BR-101. E é importante, então, que isso seja analisado também pelos órgãos de controle, que tipo de obras vão ser necessárias, onde deve ser reforçada a manutenção. E quando a gente olha... É tudo travado. É um absurdo este descaso histórico. Mudar essa realidade é uma obrigação de todos nós. Temos que ter isso como objetivo. Olhem a BR-470 também. Quanto tempo em obras, quantas vidas perdidas, quanto prejuízo acumulado, senhoras e senhores. Apenas para as obras de recuperação das rodovias catarinenses, são necessários 3,71 bilhões em investimentos. Agora, imaginem quanto será necessário para resolver o problema de infraestrutura em toda Santa Catarina. Tirando a manutenção da malha já existente, nós temos apenas uma rodovia duplicada, que já não comporta mais a demanda diária há muitos anos. Precisamos criar vias secundárias como alternativa. Entre os convidados do Fórum, não restou dúvida que os desafios estão concentrados na BR-101 Norte, que é a principal rota turística e econômica de Santa Catarina, dando acesso aos portos. Por ela, são transportados 68% do PIB catarinense, o equivalente a 39 bilhões de dólares, entre exportações e importações. Porém, a rodovia atingiu o limite de sua capacidade e hoje é lenta e perigosa, sendo que os principais gargalos ocorrem nos trechos entre Joinville, Penha, Navegantes e Itajaí, Balneário Camboriú também, Itapema, Biguaçu, São José e Palhoça. A situação é insustentável. Este cenário de caos na BR-101 gera atraso nas entregas, aumenta os acidentes, eleva os custos de transportes e de manutenção das frotas, encarece os preços dos serviços de frete e também os preços dos produtos nos supermercados. Sem infraestrutura, a conta fica ainda mais cara para todos os catarinenses. Deputado Antílio, obrigado pela parte. Mais uma vez o tema BR-101 aporta nessa Casa Legislativa. Desde o início do nosso mandato e o seu mandato também, e o amigo que é presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, já realizamos em conjunto audiência pública, já estivemos em Brasília na NTT, já estivemos com a Autopista Eleitoral Sul e a gente não vê nada acontecer. E a gente sabe que o principal problema da BR-101 é a prorrogação da concessão da Autopista Eleitoral Sul. porque se não tiver a prorrogação, não terá dinheiro para investir. Eles não vão investir agora que faltam quatro anos para finalizar a sua concessão. É o que nós temos que pedir e aí o deputado Antílio está tomando essa frente e é importantíssimo através da comissão, junto com a Fiesc, junto com a FETRANCESC, junto com vários órgãos e que agora sim, que a gente tem que ir para Brasília, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Governo Federal, que se faça a prorrogação da concessão, senão não adianta a gente estar falando aqui. Nós estamos falando para nós mesmos. A imprensa também precisa nos ajudar e dizer, a BR-101 está parando. É Porto Belo, é governador do Celso Ramos, é Itajaí, é Balneário, agora Joinville também. E esse é um tema que vai estar aqui se a gente não ter essa ampliação de terceiras faixas, de marginais. São obras que a gente sabe que tem que ter agora. Que bom que o deputado, novamente, está trazendo esse assunto, e o deputado que é presidente da comissão, eu parabenizo nesse momento por fazer com que isso agora aporte lá em Brasília, para que a gente consiga realmente tirar do papel essa concessão, essas importantes obras que já existem por hoje. Obrigado, parabéns. Obrigado, deputado Emerson. Senhor presidente. Mais um minuto. Obrigado. Além de garantir de maneira urgente estes investimentos na malha viária, em médio prazo precisamos criar outras alternativas para transportarmos nossas mercadorias. Temos muitos estudos em análise, discutimos constantemente o assunto, mas ainda não vemos uma melhoria, uma melhora significativa. Isto é revoltante, tanto para a população, quanto para nós, que já não sabemos mais o que responder quando somos cobrados pelo povo. Santa Catarina está perdendo em competitividade e em potencial turístico com estas estradas precárias. Por isso, são de extrema importância, fóruns como realizado pela CNT, esta força-tarefa entre as entidades e os poderes. precisamos encontrar alternativas, além do modal rodoviário, investir mais em ferrovias, por exemplo. O governo do Estado, representado pelo secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, e o governo federal... Mais um minuto, por gentileza. E o governo federal, representado pelo superintendente do DENIT, Alisson de Andrade, garantiram que as obras em andamento e as previstas irão amenizar as mazelas atuais. Mesmo assim, a articulação entre os poderes e entidades seguirá sendo importantíssima para fiscalizar, cobrar prazos e boa gestão dos recursos, pensar em novas soluções e ajudar na elaboração de um plano estratégico. Este é um trabalho de equipe que não deve ver com cor partidária, nem inclinação ideológica. É um trabalho pelo bem coletivo e pelo desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado a todos. Seria aí, senhor presidente, obrigado. Ainda no horário reservado aos partidos políticos, fará uso da palavra, pelo tempo do PL, deputada Ana Campagnolo. Boa tarde, senhores deputados, aqueles que nos assistem de casa. Eu subi tantas vezes a essa tribuna para falar de assunto triste, para fazer denúncia, que até me sinto preocupada, nervosa, para falar de bons assuntos aqui. Bom, de que se trata? Vocês sabem que a atuação parlamentar não se resume a pautas urgentes, embora muitas vezes a gente tenha que trabalhar dessa forma. Acontece um incidente, por exemplo, um atentado nas escolas, na semana seguinte nós propomos soluções para isso. Mas a atuação política ideal, a melhor de todas, seria aquela que tem um viés mais abrangente e preventivo, inclusive. E por isso é tão importante, quando você escolhe um deputado, você saber de antemão todas as pautas que ele defende e como ele se posiciona com relação à saúde, educação, segurança pública. E quem acompanha os noticiários sabe que os jornais têm um prazer, assim, interessante em falar mal da deputada Ana. Os jornalistas gostam muito, não sei se é porque o sentimento é recíproco, eu também gosto muito de falar mal deles, mas a questão é que sempre estão batendo na tecla de que deputados como a deputada Ana e outros do PL são deputados ideológicos, que não falam de assuntos que realmente afetam a vida prática do cidadão. Esse discurso é repetido, repetido, repetido. Porém, você que é meu eleitor, você que é meu apoiador e apoiador de outros deputados conservadores daqui, sabe que isso não passa de bravata. E que, na verdade, a ideologia e o posicionamento ideológico antecedem qualquer solução prática na vida do cidadão. E por que eu estou falando sobre isso? Porque há muito tempo, já são cinco anos de mandato, eu sempre me posicionei como a grande defensora da segurança pública. Uma grande defensora de que as polícias tenham um treinamento adequado, o armamento adequado, que tenham condições para trabalhar pelo aumento do efetivo da polícia militar. Enfim, inimiga de todas aquelas bandeiras da esquerda, de desencarceramento, de passar a mão na cabeça do vagabundo, do bandido, enfim, tudo isso. E o que eu venho comemorar com os senhores aqui? É que esse nosso posicionamento, que é inicialmente ideológico, dá frutos na prática. Em 2021, quando era deputada dessa casa, eu aloquei 100 mil reais para equipamento de mergulho do BOP. Na verdade, qualquer um dos senhores pode imaginar que não é uma prioridade para o BOP o equipamento de mergulho, mas nós ouvimos a demanda e acreditamos na petição, no pedido, desse setor da segurança pública, que nos disse, olha, nós podemos fazer grandes coisas com esse equipamento de mergulho, acredita no nosso pedido, deputada, destina verba para isso. E foi isso que nós fizemos com a nossa emenda, de apenas 100 mil reais, o menor valor possível para uma emenda aqui desta casa, nós alocamos dinheiro para que o BOP pudesse comprar um equipamento de mergulho e agora estamos colhendo resultados para aqueles jornalistas, para aqueles adversários políticos que dizem que ter um posicionamento ideológico marcado não dá resultado prático. No mês passado, em fevereiro, a Polícia Federal, em parceria com o nosso BOP, com os mergulhadores do nosso BOP, conseguiu apreender 124 quilos de cocaína no porto de Imbituba, usando os equipamentos de mergulho que nós adquirimos para a polícia. E também no ano anterior, no ano passado, nós já falamos sobre isso, uma operação do comando do Cobra, junto também com o BOP, já havia localizado 130 quilos de cocaína, também de cocaína, no casco de um outro navio no mesmo porto. Então, olha só, acreditar na segurança pública e agir preventivamente traz resultados e se posicionar ideologicamente também traz. Por isso, nós apresentamos no ano passado uma moção, a moção 14, 56 de 2023, que parabenizava o sargento Luiz Eduardo do Cobra pelo comando daquela operação. E por que isso é importante? Primeiro, porque a apreensão de drogas causa um grande impacto na economia do tráfico. E não só na economia do tráfico, mas na logística da distribuição desses entorpecentes. Agora, esses criminosos sabem, passam a saber, que a polícia tem condições de investigar até o casco dos navios. Não sei se vocês conseguem imaginar a expertise do traficante, não é? Colocar a droga na parte submersa dos navios. Eles têm feito isso e, graças à nossa emenda, nós conseguimos um feliz resultado em combater esse tipo de ação. Então, a partir de agora, com os nossos equipamentos, essas apreensões serão cada vez mais recorrentes. E isso é fundamental porque, na política, nada é ideologicamente neutro. Na sociedade, nada é ideologicamente neutro. E toda vez que drogas são apreendidas, na minha concepção e aposto que na concepção do meu eleitor e do cidadão catarinense também, nós estamos atingindo um flanco importante da esquerda, que defende a descriminalização das drogas. Então, uma ação como essa, um posicionamento como esse, uma emenda, que aparentemente poderia parecer tão insignificativa, na verdade, faz parte de uma guerra química. É uma maneira inteligente de combater o controle psicopolítico estabelecido por esses narcopolíticos, que não são apenas os criminosos, mas também aqueles políticos que os defendem. Para encerrar a minha participação a respeito desta temática, eu gostaria que nós pudéssemos assistir um vídeo de um minuto elaborado, idealizado pelo próprio BOP, por gentileza. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Senhoras e senhores, mudando de assunto, outro assunto totalmente diferente agora. Parabéns ao BOPE, tenho meu reconhecimento e a segurança pública também sempre terá o apoio dessa deputada. Mas eu quero mudar de assunto. Toda terça-feira, todas as terças-feiras aqui na Assembleia Legislativa, nós temos a primeira reunião das comissões, que é a CCJ. Comissão mais importante ao lado da comissão de finanças, por onde tramitam todos os projetos de lei desta casa. E os senhores sabem, talvez o eleitor não tenha clareza sobre isso, quando um projeto de lei é derrubado na CCJ ou na finanças, ele não segue adiante. Ele é arquivado e perde as suas chances de ser aprovado. O que acontece? No dia 22 de novembro do ano passado, em 2023, eu estava na minha função lá na CCJ, representando o meu partido, PL. E nós começamos a deliberar sobre um projeto de uma deputada de esquerda, de uma deputada feminista, de uma deputada cotista dessa casa. O projeto de lei previa 20% das vagas efetivas em todo o serviço público estadual como reserva de vaga para negros em Santa Catarina. Como eu tenho o meu posicionamento ideológico contra cotas, e não é contra cotas que favoreçam negros, é contra cotas que favoreçam qualquer pessoa pela sua condição de nascimento, que na minha concepção não deveria indicar nenhuma habilidade ou nenhum mérito, eu, por exemplo, sou mulher, e não posso dizer que tenho orgulho de ser mulher, afinal, não tenho mérito nisso, não tenho culpa. Não tenho nem orgulho, nem vergonha de ser brasileira, afinal, eu não tenho culpa, eu nasci aqui. Eu não tenho orgulho, nem vergonha de ser branca, afinal, eu nasci nessa condição. Não foi algo que dependeu do meu esforço. Então, eu entendo que essas cotas por condição não deveriam existir em nenhum caso, nem mesmo no caso de cotas para mulheres. Porque essas cotas, no caso das mulheres, fazem com que muitas pessoas olhem para mim, para outras deputadas e digam, você só está aqui graças às cotas, sendo que eu tenho convicção de que eu estaria aqui, ainda que as cotas não existissem. Então, as cotas, além de todo o problema que podem gerar na sociedade, elas também representam um grande problema de demérito. Elas esvaziam o protagonismo daquele agente que supostamente estaria sendo beneficiado. Mas, enfim, no dia 22 de novembro, nós derrubamos um projeto de lei de uma deputada petista, que criava essas cotas, 20% de reserva de vagas para negros, ou seja, para cada cinco vagas do concurso, uma seria destinada a um negro, que eu acho completamente desnecessário, pois eles têm completa condição de competir nas vagas gerais. Pois bem, estávamos lá na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão importante onde se debatem os projetos, e nós, deputados, temos essa prerrogativa de debater, conforme as nossas convicções, derrubar ou não o projeto. Estávamos todos nós lá, inclusive, no meu voto, eu apresentei os argumentos de um economista também negro chamado Thomas Sowell, que escreveu um livro muito famoso, Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, e ele explica por que, mesmo sendo negro, é contra cotas. Estava eu lá defendendo o meu posicionamento, e conseguimos derrubar o projeto, quando fui chamada, acusada, ofendida de racista por uma espectadora, uma cidadã catarinense que estava no auditório. Eu gostaria que os senhores assistissem comigo o vídeo da CCJ, só um trechinho, por favor. Questão de ordem, senhor presidente. Quando o senhor for lavrar a ata desta reunião, eu gostaria que constasse em ata o que eu digo agora, que durante a nossa votação eu fui acusada de racista por alguma cidadã que estava conosco, e nós iremos procurar identificá-la para tomar as medidas legais. Muito obrigada. Muito obrigada. Pois bem, veja como isso é pernicioso. Quer dizer que não se pode mais debater projetos sobre mulheres, projetos sobre negros, projetos sobre gays, projetos sobre pobres. Não se pode mais debater projeto nenhum sem que um militante lhe acuse de alguma coisa. Isso é totalmente antidemocrático. O representante do povo, o deputado, tem que ter a prerrogativa de expor as suas ideias e convencer os seus colegas, como nós fizemos ali na CCJ. E é muito interessante que este tipo de indignação que levou essa moça a me acusar de racista é uma indignação seletiva, muito espertamente seletiva. Olha só o que o Lula disse recentemente. Coloca aí, por favor. Essa menina bonita que está aqui, eu estava perguntando o que que faz essa moça sentada? O que que faz essa moça sentada? Que eu não ouvi ninguém falar o nome dela. Eu falei, ela é cantora. Ela vai cantar. Aí perguntei, não, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa. Olha só, ele ficou espantado porque tinha uma negra no palco dele mesmo. Ele que fez aquele palco, o palco era dele. Ele ficou espantado. Então por que que o Lula pode perguntar o que uma negra está fazendo aqui? Será que ela namora com alguém? Uma negra dessa gosta de batuque? Cadê a revolta da esquerda? Por que a esquerda não se revolta com isso? Eu não me admirei em momento algum pelo fato de entre nós ali na CCJ, nós termos uma eleitora, uma cidadã negra, isso em nada me admira, eu nem presto atenção na cor das pessoas que estão na CCJ. Mas o presidente Lula fez isso. Agora eu me pergunto, será que o movimento negro levantou para acusar o presidente de racismo como essa ativista fez aqui dentro da CCJ? E o que que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, por que isso é importante não só para mim, mas para todos os deputados? Porque todos nós em algum momento teremos que debater algum assunto polêmico. E temos que ter a garantia de que seremos respeitados nesse debate. Por isso que nós processamos essa cidadã. Eu agradeço a polícia militar aqui da casa, que me ajudou a identificá-la. Encontramos o CPF, encontramos ela antes de sair pela porta, logo que percebeu o que fez, já tentou escapar, evidentemente. Nós a identificamos e a processamos criminalmente. Ela já teve, então, que pagar um salário mínimo ou prestar serviço. Acho que ela até escolheu a opção de pagar um salário mínimo, que eu acho um pouco engraçado. Por que que não presta serviço comunitário? Não é tão preocupada com a comunidade, esse pessoal aí que defende a esquerda? Pois bem, ela já teve que pagar, então, um salário mínimo, já doeu um pouquinho no bolso, essa acusação, pela transação penal. E agora nós iremos também entrar com um processo de dano moral. Porque não é porque um deputado está argumentando sobre um projeto de lei que ele pode ser acusado, injuriado, dentro do seu ambiente de trabalho. E deixo esse exemplo também para todo cidadão catarinense, não só para os senhores deputados. Você foi acusado de fascista, nazista, racista? Processe. Isso é uma violação da sua honra. Não deixe passar. Processe. Faça como nós. A moça já vai ter que pagar agora um salário mínimo e vai responder agora um processo e nós vamos pedir uma indenização por dano moral. Mas há um último assunto que eu gostaria de tratar com relação a isso. Eu sou uma das únicas três deputadas mulheres desse parlamento. Só tem eu e mais duas. Eu fui injuriada, caluniada, dentro de uma sessão, dentro desse parlamento. Aqui na Assembleia Legislativa a gente tem a bancada da mulher, a gente tem a secretaria da mulher, o observatório da violência contra a mulher e a procuradoria especial da mulher. Presta atenção, senhores deputados, tem mais órgão que pessoa. Tem mais entidade feminina nessa casa do que pessoa. Se fosse distribuir a presidência, uma por pessoa ia sobrar. Certo? Quatro órgãos para três deputadas. Nenhum desses órgãos se manifestou em minha defesa. Agora, qualquer outra coisa que aconteça contra uma deputada de esquerda vai ser taxada de violência política de gênero. O senhor sabe o que é violência política de gênero? Na prática, é quando alguém discorda de uma mulher eleita. Veja só. Se os senhores não prestarem atenção, os senhores são maioria, são 37 homens aqui nessa casa. Vai chegar o dia em que as mulheres terão mais prerrogativas que os homens dentro dessa casa. Elas já têm quatro secretarias. Os senhores imaginem que seria como se tivéssemos 38 órgãos defendendo parlamentares homens dentro dessa casa. É inimaginável. A Procuradoria da Mulher, por exemplo, só pode participar das votações da Procuradoria da Mulher quem for mulher. Tem alguma coisa dentro dessa Assembleia onde só homens possam votar. Os senhores imaginem se criassem isso, que absurdo. Então, a minha última denúncia é sou deputada, sou mulher, sou a mais jovem daqui, sou mãe e em nenhum momento fui defendida por nenhum dos órgãos feministas dessa casa. Muito obrigada, senhor presidente. Queremos, em nome da Assembleia Legislativa, saudar aqui a vereadora Lu de Navegantes, da Boas-Vindas, também a vereadora Jane de Bandeirantes. Sejam bem-vindas as demais colegas que estão aí também acompanhando. Por não terem mais deputados inscritos, suspendo a presente sessão até a ordem do dia às 16 horas. Obrigada. 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 Obrigada.